E agora eu estou com o responsável por este almoço maravilhoso que acontece aqui no Guarujá, na casa do meu amigo Lopes, o homem do vinho, que é o senhor Eduardo Mate, fundador da Vinha de Pirque. Sr. Eduardo, muito gosto e é um prazer recebê-lo aqui no nosso país. Bom, é um prazer para mim estar no Brasil. Sempre consideramos os chilenos o Brasil um país irmão que queremos muito. Então é um gosto muito grande poder compartilhar com vocês e compartilhar com um bom vinho como é o vinho das Aras de Pirque. O senhor Eduardo tem uma história curiosa. Ele foi químico por muito tempo e sempre foi um grande apreciador de vinhos e também de cavalos. Após um longo tempo como químico, decidiu trocar a química pelos cavalos e também pelos vinhos. Conta um pouquinho dessa história, Sr. Eduardo. Bom, nós construímos a primeira planta de metanol da América do Sul, que está no sul do Chile, no sul da Patagônia. E depois, no ano 91, vendimos a uns neozelandeses e encontramos, eu encontrei esta propriedade em Pirque, que tinha um criadero de cavalos pura sangue de carrera. E me gostam muito os cavalos, eu joguí polo em minha juventude, por consiguiente, sempre estava unido ao cavalo. Nunca havia pisado uma cancha de carrera, nem visto um cavalo de carrera. Mas por meu amor aos cavalos, vi que era um área em que se podia desenvolver e eu podia aprender. E junto a isso, vi as laderas dos cerros, que rodeavam o criadero de cavalos. E esses cerros me chamaram muito a atenção como um lugar para poner uma viña. Cosa que eu não tinha nenhum conhecimento de como se plantava ou se fazia o vinho. Sim, claro, tinha conhecimento de tomá-lo, porque como chileno, o tomamos desde muito jovens. É importante dizer que Pirque é uma região onde sempre se cultivou o vinho. E aqui o seu Eduardo me disse uma coisa muito interessante. Rodrigo, quem entende de vinho, não entende de cavalo. Mas quem entende de cavalo, costuma entender de vinho, né seu Eduardo? Assim é. É muito importante, como em Pirque, unir essas duas passões. É o único lugar no mundo em que as duas passões se fazem na mesma propriedade. Porque em França, por exemplo, os cavalos estão no norte e o vinho no sur. Em Estados Unidos, os cavalos estão no centro e os vinhos no oeste, em California. Muita gente tem inversões nesses dois rubros, mas ninguém juntou esses dois rubros em um solo lugar, como nós temos em Pirque. E lá são 600 hectares e foram investidos 8 milhões de dólares. É isso, né seu Eduardo? Em la bodega. Solamente em la bodega. Solamente em la bodega. E todos os anos que se requiere esperar para ter um vinho como o que nós temos hoje em dia. E há uma comparação também muito interessante entre o cavalo e o vinho. Porque os dois se demoram muitos anos em mostrar seus resultados. O cavalo se gesta em um ano, depois tem dois anos de criança, e, em quarto ano, se sabe o resultado desse cavalo de carrera. O vinho se produz um ano entre a cosecha e a cosecha, depois um ano e meio em barrica, outro meio ano em botella, e aí levamos os mesmos três anos que os cavalos, e no quarto ano, se tem o resultado de um bom vinho. Seu Eduardo, agora, por que escolheu o Lopes para ser o parceiro ideal aqui no Brasil? Porque vimos as possibilidades, e creemos que o Lopes, como o chamam aqui, o homem do vinho, é um homem que lhe põe muito interesse ao que faz. Muito apaixonado. E como nós temos essas duas paixões, o vinho e o cavalo, creímos que aqui poderíamos ter um homem apaixonado como o Lopes, que pudesse promover o nosso vinho ao nível que nós queremos, que são somente de vinho fino. Os vinhos nossos não estão nos supermercados. Agora me conta o seguinte, nós estamos aqui assistindo a belas imagens, aqui de fundo, sobre a vinha de Pirque. Qual o segredo do sucesso de Eduardo Matti e da vinha de Pirque? Bom, eu acho que na vida o êxito consta de duas partes. Uma, que é a base, que uma das coisas tem que fazer nos lugares adequados. E creio que Pirque é um lugar muito adequado para produzir vinho fino. E o outro, como sempre, é um pouquinho de sorte. Então é o lugar adequado com o estúdio correspondente, com os profissionais adequados, e depois essa pequena parte de sorte, de que contribui sempre ao êxito. Agora a sorte estou eu neste almoço. Olha só, estamos aqui com um Ecos da vinha Chardonnay. E vamos então provar neste momento. Eu vou brindar a vinda de Eduardo Matti e Eduardo Matti Filho, neste momento, aqui na casa do Lopes, o homem do vinho, aqui no Guarujá. Seu Eduardo, saludo. Tchau, tchau, tchau.